O nosso amor é maior Demorei um, três, muitos anos Pra perceber que tudo o que eu preciso é estou Eu inventei meus sonhos Faz muitas viagens Buscando milagres Quando a solução eras tu Eu inventei meus sonhos Buscando respostas Longe do mim Que a solução eras tu Mas esse amor tá atuado no meu peito Nem o tempo apaga Mas esse amor tá atuado no meu peito Nem o vento desaba Você não sai da minha cabeça Você não sai da minha cabeça Você não sai da minha cabeça Você vive em mim Ainda te amo Baby, você não sai da minha vida Você vive em mim Fugir de tudo e longe do mundo Aonde a voz de tudo é mudo Joguei o meu destino Joguei o meu destino numa roleta Mas o meu número da sorte és tu Apago a luz pra não te ver Carrego a cruz pra te esquecer Eu corro pra longe Mas quero estar perto Mas esse amor tá atuado no meu peito Nem o vento desaba Nem o vento desaba Mas esse amor tá atuado no meu peito Nem o vento desaba Desaba Você não sai da minha cabeça Você não sai da minha cabeça Eu, tu não estás Você não sai da minha cabeça Eu, bem, tu tento Da minha cabeça Eu não sai É assim Eu, 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 eu Eu, eu Eu, eu Eu, eu, eu Um, 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 um